E no vídeo de hoje eu fui na praia dos ingleses norte, tá galera? É a parte de cima dos ingleses, onde tem alguns santos lá, uma gruta e também algumas pedras na parte de cima. O lugar é incrível, é maravilhoso e pessoal, no vídeo de hoje aconteceu um acidente, tá pessoal? Vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo ontem, tá? O vídeo foi gravado ontem, domingo, eu tô postando ele hoje, segunda, tá? Pessoal, eu tava na beira da praia e não sei se vocês sabem aqueles paramotor, eu acho que se chama, que são aqueles paraquedas, aqueles parapentes com motor nas costas que a pessoa, ela vai sentada, né? Geralmente vão duas pessoas, você faz um passeio naquilo. E galera, vocês não vão acreditar, tá? Caiu duas pessoas, um paramotor na minha frente, na beira da praia dos ingleses. Esse acidente aconteceu, eles estavam vindo, o motor acabou parando, tá galera? E eles tiveram que fazer um pouso forçado na beira da praia dos ingleses. E eu acabei filmando quando eles já estavam no chão, graças a Deus, e eu vou compartilhar essas imagens com vocês aqui no vídeo para vocês verem, beleza? E bom pessoal, se vocês curtem esse tipo de conteúdo relacionado a Florianópolis, Santa Catarina, não perde tempo, te inscreve aqui no canal do Loucos Pro Floripa, deixa teu like, lembrando que eu tenho um Instagram que se chama Loucos Pro Floripa também, vou deixar o arroba aqui na tela, e bora lá para o vídeo para vocês verem tudo o que aconteceu no vídeo de hoje. Fui! Pessoal, estamos aqui nos ingleses, a gente vai até a ponta lá da praia, filmar como está o mar para vocês. A gente está agora em março, finalzinho de março já, o movimento já está bem menor na praia, né? Mas mesmo assim, vocês podem ver que ainda tem bastante gente aqui na beira da praia. O mar hoje está gelado, bem mexido, mas até dá para encarar. A gente vai até aquela ponta lá, onde se chama Morro da Feiticeira. Pessoal, não sei se a câmera consegue filmar, mas a maresia está bem alta hoje, bem esfumaçado. Pessoal, a gente nunca foi até a beira da pedra, a gente vai ver a entradinha. Talvez a gente entre um pouquinho no início para gravar os vídeos para vocês. Não sei se a câmera está pegando, mas em cima ali tem uns parapentes. Uma galera fazendo aqueles parapentes com motor, não sei como se chama. Bom, pessoal, normalmente o mar não é assim. Como eu disse no início do vídeo, a maré está muito baixa hoje. Hoje é um dos dias que eu peguei a maré mais baixa aqui nos ingleses. A maresia está muito alta também. Um dia bem atípico, fora isso. O mar está bem mexido, vocês podem ver que a água está um pouco mais escura. Então quer dizer que a água está mais turva. Hoje é um dia bem, bem atípico. Galera, esse é o famoso Morro da Feiticeira. Existem várias lendas nesse morro aí. São feiticeiras que moravam aí. Inclusive tem uma gruta nesse lugar. A Gruta das Feiticeiras. E é nessa trilha aí que a gente vai procurar o início dela. Vou procurar o início só para vocês ficarem sabendo onde é, tá? Dizem que essa trilha é incrível. Dizem que tem uma pedra aí nesse lugar. Uma pedra misteriosa aí. Numa posição que naturalmente não teria como ela ficar. Enfim, galera, Florianópolis aqui tem muitos mistérios, né? Muitas lendas de bruxas, feiticeiras, enfim. A ilha é repleta de folclore. Bom, pessoal, lembrando vocês que eu faço vídeos toda semana. Quero bastante conteúdo relacionado a Florianópolis. Se tiver interesse aí no meu conteúdo. Se tu gosta de Floripa, te inscreve no meu canal aí. Deixa teu like. Lembrando que eu também tenho um Instagram que se chama Loucos por Floripa. Vou deixar o arroba aí na tela para vocês seguirem também, beleza? Galera, as ondas estão muito grandes hoje. Mais na ponta lá tá dando para ver. As ondas quebrando. As pedras. Eu nunca vim até essa parte, tá, galera? Do Zinga. Isso aqui é a parte do inglês norte. E do outro lado desse morro aí é a famosa Praia Brava, tá, pessoal? O lugar é incrível. Lindíssimo. Vocês podem ver que tem algumas ilhas na volta. Se eu não me engano, aquela ali é a ilha do Alvoredo. E essa parte é muito bonita, pessoal. Muito bonita mesmo. Bom, pessoal. Estamos cada vez mais perto do morro. As ondas realmente estão muito grandes naquela ponta ali, pessoal. Batendo nas pedras. Eu vou filmar para vocês verem. O mar naquela ponta ali hoje tá bem mexido, tá, pessoal? Bem mexido mesmo. Pessoal, essa parte aqui do lado esquerdo já terminou as casas. Então até aqui é o limite do inglês norte. Depois daqui já é o mato e o morro, tá? Então a gente foi até a extrema ponta norte dos ingleses. Eu vou filmar toda a Bahia aqui até o sul pra vocês verem. Lá é as dunas do Zinga, onde eu tenho um vídeo também. Vou deixar um cardzinho aí em cima. Vídeozinho onde eu fui nas dunas dos ingleses. Foi bem legal também. E bom, pessoal. Março. Essa época do ano é uma das melhores épocas pra vir. Porque ainda não tá lotada a praia, né? Já dá uma esvaziada na alta temporada. E ainda tá praia também. Você pega as coisas com preço bem mais em conta. Marcelo acabou de falar ali, a gente achou. Aqui que tá as imagens do norte dos ingleses. E a gente vai ali filmar agora as imagens pra vocês. Tamo chegando nas imagens ali, pessoal. Aparentemente tem um Cristo Redentor. Mais algumas santas ali. E olha o visual dessa parte. Incrível. Chegamos aqui. Aqui embaixo tem uma Nossa Senhora Aparecida. Aqui embaixo tem uma Nossa Senhora Aparecida. Ah, tem vários lá. Ah, é uma gruta? É, é uma gruta. Chegamos na ponta do morro aqui, costeando. E agora vamos até as pedras ali. Bom, pessoal. Chegamos aqui. No canto das pedras norte dos ingleses. Não achamos o início da trilha. Eu acredito que seja mais pro lado. O mar aqui bem agressivo nessa ponta, galera. Nunca tinha vindo aqui. Olha o jeito que tá o mar aqui nessa ponta pra vocês verem. Bem, bem agressivo. Algumas pessoas em cima das pedras ali. Pra subir ali só de tênis. Alguns pescadores pescando nessa parte. parte bem bonita, mas o mar em si bem mexido pra entrar, beleza, pessoal? Achei perigoso pra tomar banho nessa parte. Não sei se é sempre assim, tá? Mas hoje é impossível entrar nessa parte, galera. O mar aqui tá muito, muito perigoso. Mas lindíssimo, tá? Um lugar muito bonito. Muito bonito mesmo. É legal de vir só tirar umas fotos, mas... Entrar aqui não. Filmar ali o cascador tarrafiando. Tocou. É, deve ter bastante peixe aqui, né? Os caras tão aí, né? E, bom, pessoal, antes de terminar o vídeo aqui, eu vou explicar o que aconteceu, tá? Esse paramotor estava com uma pessoa voando, fazendo manobras há algum tempo. Já a gente estava observando, eu e minha família. E, bom, pessoal, na hora que eu tava indo embora da praia, tava pegando as cadeiras, o guarda-sol pra sair. O paramotor, ele veio da direita pra esquerda e o motor veio batendo e, galera, deu um estouro no arco. Deu um pum! E o motor, tu-du-du-du-du-du-du-du-du, parou. Pessoal, quando o motor parou, eu falei na hora pra minha esposa, amor, os caras tão caindo. E, pessoal, dito e feito. Começou a cair um paraquedas na nossa frente, assim. E tinha algumas crianças na beira da praia, algumas pessoas brincando. E o homem teve que fazer um pouso forçado ali. Acho que ele tava com uma mulher junto, se eu não me engano. E eles tiveram um impacto um pouco forte. Mas, resumindo, tá, galera? Graças a Deus, ninguém se machucou. Eles não atingiram ninguém. Eles mesmos também não se machucaram. Acabaram batendo com a bunda, mas não foi forte o suficiente para se machucarem. Apenas foi um susto. E eu vou deixar pra vocês aí alguns históricos que eu filmei com o celular aí, pós-queda do acidente que aconteceu aí. Segue as imagens pra vocês verem. Vocês não vão acreditar o que aconteceu agora. Inacreditável, galera. Acabou de cair um parapente com esses motores na minha frente agora, galera. Por respeito, eu não filmei, obviamente, né? O motor trancou, o cara tava de passeio com uma mulher junto. E, galera, foi na minha frente aqui, ó. Ele veio e veio pousando. Veio devagarinho, devagarinho, devagarinho. E acabou de pousar aqui, ó. Tava com uma senhora, acredito, junto, galera. Ninguém se machucou, tá? Graças a Deus ele pousou bem ali. Foi só um susto mesmo. Pousou no meio da galera aqui no meio da praia. Mas, pessoal, quase que deu uma tragédia aí, tá? Quase, na minha frente.